Deixa estampar o rascunho De estumação A planta do pé, do coração Quero deslizar Divisar as águas Para ter onde forçar Destraçalhar Não vai estancar A sangria lenta do teu beijo Eu sou feito de água Terra, fogo e ar Você é feita de calor Líquida, sólida Antropofágica 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 Achoo A estaca, o pó A poeira vira pedra A craca, o nó Inicia e já encerra O rastro na areia A chama que candeia A noite clareia O tempo norteia E quando menos se espera A flor intacta Na teia da aranha Na manhã da manhã Cobalto no seu talismã Eu sou feito de água Terra, fogo e ar Você é feita de calor Líquida, sólida Antropofágica 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 Antropofá